O que é dia para comemorar ou para reivindicar? Desde quando foi criada essa data Dia do Índio, por Getúlio Vargas em 1943, se pergunta se é dia para comemorar ou para reivindicar. Nós chegamos à conclusão que há motivos para nós ficarmos felizes com conquistas, com avanços, inclusive a previsão de demarcação das terras indígenas constantes na Constituição, o direito à igualdade no tratamento com outros povos, mas também é verdade que ainda temos muito preconceito para com as comunidades indígenas. Por isso, o dia de hoje é para nós recontarmos uma história que foi contada apenas pela versão dos vencedores, sermos solidários com as diferentes etnias que resistem até os dias atuais e combatermos, junto com todas as lideranças indígenas, toda e qualquer forma de preconceito.